Assim que o dia amanheceu Lá no mar, alto da paixão Dava pra ver o tempo voer Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim E fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que tá na cela dessas dores Não sabe que amar me dá seu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você tens água em mim e o oceano Me esqueço que amar é quase uma dor Enfim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Longe de tudo parou Mas porque eu te amo Você tens água em mim e eu o oceano Me esqueço que amar é quase uma dor Só sei Vim Vem Se for Por Por Você Vem 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 Amém.